Olá galera, aqui quem fala é o Pedro e hoje eu vou ensinar vocês a como ganhar muito dinheiro no... Sabe qual gente? No Terror de Driver. Então, primeiro passo, você vem aqui no Youtube, entra, daí vai ter esse carinha aqui ó Você escreve Estevão Gameplays Dinheiro Terror de Driver, assim ó Você escreve assim ó, Dinheiro Infinito Terror de Driver ou Dinheiro Infinito Estevão Gameplays Daí vai aparecer esse vídeo aqui ó, daí você clica nele, deixa eu pausar Daí você clica nesse coisinha aqui ó, nesse coisinha na descrição, daí você vai lá Não, não é que não gente, não é na descrição, ai, para Aqui ó gente, daí você vem aqui nos comentários, aqui ó, vem aqui nos comentários Daí você vem aqui, aperta nesse download, que ele tá falando download, daí você aperta Deixa eu beber meu suco Deixa eu beber meu suco Aí, você clica aqui ó, TRD Dinheiro Infinito Quando você clicar, clica Daí tá fazendo o download Daí vocês esperam um pouquinho Aqui ó, fazer o download, vai aparecer isso aqui que acabou de aparecer Daí quando eu vim ó, vai ter isso aqui ó Daí você aperta lá em cima, daí você puxa Daí vai ter isso aqui ó, TRD Dinheiro Infinito Zip Daí você clica Daí vai ter esse coisa, daí você aperta, daí você aperta em copiar Quando você apertar em copiar, daí você vem em download Você vem em Android, data, daí você aperta nesse coisinha pra colar Colou? Você colou, daí você vai lá no jogo Vamos lá no jogo Aqui ó, esperando Não tem erro gente, quando você entrar no jogo ó Não deixa o jogo já aberto Você tira o jogo, não desinstala Daí você Daí quando você entrar Daí vai É versão 1.4.1 É essa versão gente Que é pra você E você não tem que ter ó Você não tem que ter o Google Play Games instalado Você tem que ter a Play Store atualizada Daí ó Tá carregando Batendo aqui Ó Carregou Você já vai direto pra loja Direto pra loja Daí gente, é só você clicar aqui no mapa Aqui ó Aqui ó gente, no mapa Quando você clicar Aqui não tá muito dinheiro Eu tenho esse dinheiro faz tempo Mas vai tá 10 milhões e você vai tá no nível 33 Pra mim não tá indo porque eu já fiz esse mod Esse cara me ensinou Eu fiz isso daí Ó gente, eu tenho um monte de caminhões Se vocês quiserem ver eu vou mostrar Mas calma aí Eu tenho um monte de caminhões Gente Esse cara me ensinou Aí ó Deixa Caiu coisa Então eu vou Você clica aqui Vai tá muito dinheiro Pra mim não tá aparecendo Porque eu já falei Pra mim não tá aparecendo Porque eu já falei Daí eu vou fazer uma viagem rápida Daí gente Quando você tem muito dinheiro Você pode fazer tudo Então ó Eu vou mostrar meus caminhões Pra eu falar Que não é mentira Que eu tenho um monte de caminhões A roda tá levantada do nada Eu que não levantei a roda A roda tá levantada do nada Mas tudo bem Então Ó eu tenho um monte de caminhões Pra eu confirmar que é tudo verdade Ó eu vou Eu vou Até Vou logo Então eu vou até aqui ó Olha Só olha pra cá gente Só olha pra cá ó Olha gente Eu tenho um monte ó Eu tenho um monte de caminhões Olha 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 esse daqui ó Tenho esse Também Tenho esse Tenho esse daqui Tem um monte Não é se eu só tenho esse Eu tenho um monte E também eu tenho um monte Eu tenho só dois ônibus Também eu tenho um monte de carreta gente Então gente Isso foi o vídeo Pra assistir o gostar Já deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Das notificações E rumo ao 110 Falou No Tá bom Tchau.